Olá, estudante! Bem-vindo à disciplina de Literatura Brasileira II, em que vamos retomar o estudo do percurso histórico da produção literária no Brasil. Começaremos com os autores do final do século XIX, realistas e naturalistas, e terminaremos nossos estudos nas primeiras décadas do século XX, com os pré-modernistas. Eu sou o professor Weverson Dadalto e serei o responsável por conduzir essa nossa disciplina. Nasci em Marilândia, uma cidade pequena do interior do Espírito Santo e agora moro em Vitória. Sou licenciado em Letras, português, pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestre em Letras pela mesma universidade, com área de concentração em estudos literários. Trabalho como professor desde 2004, com experiência em Educação Básica e Ensino Superior. Meus últimos trabalhos foram no Centro Educacional Leonardo da Vinci e na Faculdade Saberes. Desde 2014, sou professor do IFES, no campus Venda Nova do Imigrante. No semestre passado, lecionei, nesse mesmo curso, a disciplina de Literatura Portuguesa III. Nessa nossa disciplina atual, Literatura Brasileira II, você estudará inicialmente o realismo e o naturalismo no Brasil. Daremos destaque a Machado de Assis, considerado por muitos críticos um dos maiores escritores brasileiros, se não o maior. Estudaremos também, com atenção especial, os ficcionistas Aloysio Azevedo e Lima Barreto. A crítica social, política e cultural no romance deste último nos servirão como uma porta de entrada para as discussões sobre o chamado pré-modernismo na nossa prosa literária. Por fim, leremos os grandes representantes da poesia parnasiana, simbolista e pré-modernista no Brasil. São muitos e variados os poetas desse período, mas, para que tenhamos condições de aprofundar minimamente nossa leitura, selecionamos Olavo Bilac, Cruz e Souza e Augusto dos Anjos. No ambiente virtual, você encontrará a dinâmica da disciplina. É importante que você leia os objetivos, a metodologia, a bibliografia e os critérios de avaliação, inclusive as datas. Quero destacar agora o seguinte. Em literatura, o objetivo principal sempre é o de conhecer as próprias obras literárias. Para isso, é fundamental que você leia os próprios autores, poemas, contos, romances, etc. Não há possibilidade de fazer um bom estudo de literatura sem leitura. Além disso, por meio do conhecimento das manifestações literárias, pretendemos também entender melhor o contexto histórico em que elas aparecem. As avaliações principais serão duas provas presenciais, com um valor de 30 pontos cada. Na sala, há atividades para cada semana, fóruns, análises, chats, tarefas e outras. Embora o valor de cada uma seja relativamente baixo, geralmente em torno de 5 pontos, cursos. É muito importante que você faça todas. Além da composição da nota final, elas são importantíssimas como preparação para as avaliações presenciais. Podem ser fundamentais, portanto, para a sua aprovação. Algumas atividades são opcionais. Por isso, leia sempre a agenda de cada semana para saber quais são obrigatórias e quais são indicadas apenas como leitura prévia ou aprofundamento. Nosso curso está organizado em 17 semanas, com entrega quinzenal de atividades avaliativas. Na última semana do curso, faremos uma discussão sobre uma obra literária, o romance Quincas Borba, de Machado de Assis. As atividades relacionadas à leitura deste livro valerão 10 pontos. Claro que o mais importante do que a nota é a oportunidade de discutirmos juntos uma produção muito representativa da literatura brasileira. É importante que você providencie logo este livro, que estará disponível em domínio público. É muito fácil de encontrar um exemplar para compra ou empréstimo em bibliotecas e livrarias ou para baixar na internet. Mas atenção, leia o texto original e não adaptações ou resumos. Repetindo, a obra que vamos analisar será Quincas Borba, de Machado de Assis. Não deixe para a última hora. Comece desde já a leitura. Além disso, fique atento a algumas orientações importantes para você. Faça o estudo diário dos textos teóricos e ficcionais da apostila da disciplina. Para isso, darei orientações de organização no início de cada bloco de estudos, na agenda da semana. Você deve organizar seu tempo para acessar diariamente o ambiente virtual para a leitura e realização das tarefas. Os fóruns, os questionários, chats e as produções de textos são atividades importantes para avaliação das semanas e como preparação para as provas presenciais. São mais importantes ainda para seu futuro trabalho profissional como docente na área de letras. Os tutores poderão ajudar em orientações e atividades desenvolvidas na sala virtual. Procure-os sempre que achar necessário. Para que você tenha um bom desempenho, é fundamental que organize seu tempo. Sempre leia com atenção a agenda da semana e prepare-se para as atividades. Além disso, preste muita atenção ao enunciado das tarefas de cada semana e assim reservará tempo suficiente para realizá-las com bom aproveitamento. Observe também os prazos de cada atividade, já que não serão aceitos trabalhos depois das datas marcadas. Aproveite bem o percurso que estamos começando hoje, porque será muito rico. Leia bastante, converse com seus colegas, escreva. Entre nesse mundo de debates e reflexões ao qual a literatura nos leva. Conte comigo, bom estudo e um abraço. E aí E aí E aí E aí